A zona de conforto não é um problema, principalmente para a pessoa que está dentro dela. A zona de conforto é um lugar aconchegante, é um ambiente bem confortável, é um ambiente amigo. É um ambiente maravilhoso, se a gente for notar. Só que o único problema da zona de conforto é a realidade. Sabe que o mundo lá fora está correndo e as pessoas estão correndo atrás de objetivos. E quando a gente coloca o pé fora da nossa casa, a gente observa o nosso vizinho, a gente percebe que o nosso vizinho, a vida dele parece que é encantada. Porque o nosso vizinho, ele trabalha, o nosso vizinho tem um lindo corpo porque ele faz academia, o nosso vizinho, ele faz uma faculdade, o nosso vizinho tem uma namorada bonita, o nosso vizinho, ele tem um carro lindo. Então parece que a vida do meu vizinho é literalmente uma vida encantada. Mas eu posso dizer com toda a convicção do mundo que não é. Esse vizinho que tem tudo isso e que tem a vida que aparentemente é uma vida encantada, é uma vida dos contos de fadas, esse vizinho acorda às quatro horas da manhã. Acorda às quatro horas da manhã para poder fazer trabalhos de faculdade, fazer trabalhos de faculdade, poder estudar para a faculdade, poder entender quais são as matérias para tirar uma nota acima da média. O que muitas vezes a pessoa não sabe é que esse vizinho, às cinco horas da manhã, ele está organizando a casa dele, porque ao longo do dia ele não tem mais tempo para poder fazer isso. O que muitas vezes a pessoa não sabe é que às seis horas o vizinho está indo direto para a academia. Ele vai para a academia para poder treinar o seu corpo, para poder ter mais energia, mais vitalidade, mais bem-estar. O que a pessoa não sabe é que às sete horas ele toma o café da manhã dele. E às oito horas ele está indo em direção ao escritório para poder começar a trabalhar duro. O que muitas vezes a pessoa não sabe é que ele sai do escritório entre seis, seis e meias para poder chegar na faculdade e voltar a estudar. O que muitas vezes a pessoa não sabe é que às vezes ele fica cansado lá de assistir aula. O corpo dele está meio sem energia, está meio sem vontade de estar ali, mas ele está ali todos os dias. O que muitas vezes a pessoa não sabe é que esse vizinho chega em casa às onze horas da noite. Ele está completamente cansado, exausto, mas ele vai ver que tem mais alguma outra coisa para poder fazer. É um e-mail que faltou para responder, é as pessoas mandando mensagens e por aí vai. E quando chega no dia seguinte, tudo volta de novo e volta esse ciclo vicioso. Onde acorda às cinco horas da manhã. E eu te digo, a vida dele não é mais encantada do que a sua, muito menos do que a minha. Mas é a vida que ele escolheu e que ele decidiu viver. E ele também não é um sobre-humano e que ele não sente vontade de não fazer as coisas. É lógico que ele não sente a vontade às vezes de não fazer as coisas. Mas ele faz. Muitas vezes ele sente a vontade de querer ficar na cama por mais alguns minutos. Deixa eu colocar no modo soneca aqui. Muitas vezes está um friozinho e ele quer ficar no quentinho ali do cobertor, mas ele levanta da cama. Ele sai da zona de conforto dele para poder entrar na action e fazer acontecer. Por muitas vezes ele não quer ir para a academia. O corpo dele está literalmente cansado, mas ele vai. Por muitas vezes ele não quer ir para a faculdade, mas ele vai. Mesmo cansado depois de um dia de trabalho. Por muitas vezes ele literalmente não quer fazer os trabalhos de faculdade, mas ele faz. Ele não quer entregar um trabalho medíocre, mas ele faz o trabalho. Porque se ele entregar um trabalho medíocre, a nota dele vai tender a ser medíocre. E o que ele aprendeu? Nada. Então ele vai entregar um trabalho com excelência. A palavra que define esse vizinho é sair da zona de conforto, mas não só essa. É disciplina. Disciplina e constância. É consistência. É todos os dias ele fazer o que é importante para ele, para ele poder chegar lá e alcançar os seus objetivos. É fácil a vida do vizinho? Não é. É encantada a vida do vizinho? Muito menos. Mas é a vida que ele escolheu. E você pode escolher viver uma vida assim também. Então, esse vizinho, ele corre atrás. Ele faz acontecer. É entender que a única pessoa que consegue aquilo que quer é uma pessoa que não desiste. É uma pessoa que está ali todos os dias e está perseverante naquela jornada. E a parada vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque eu estou fazendo acontecer. Então, esse vizinho pode ser que ele seja fonte de inspiração para você. Opa! Aqui é o Vitor Couto e é o seguinte. Do dia 3 até o dia 9 de agosto, eu vou estar realizando a Stereo Just Week. Que é um evento 100% online e 100% gratuito. Onde eu compartilho a jornada introdutória que pessoas comuns utilizaram para poder viver em alta performance. Para poder ter altos níveis de motivação, realização pessoal e alta performance em cada coisa que elas fazem. Para gerar altos picos de resultado. Então, se você quer viver em alta performance. Se você quer fazer diferente em 2020. A hora é agora. Através da Stereo Just Week, eu vou compartilhar com você. Através de 3 aulas. Onde uma aula complementa a outra. Conteúdos complementares a essas aulas. Comunidade nos comentários. Comunidade exclusiva no Facebook. Um grupo exclusivo no Telegram. Então, se você quiser ter acesso a tudo isso. E essa semana Stereo Just Week, a semana da alta performance. É o seguinte. Aqui em cima ou aqui embaixo desse vídeo tem um link. Clica nesse link e você vai ser redirecionado para uma página. Nessa página tem todas as informações sobre o evento. E lá vai ter uma possibilidade de você cadastrar o seu e-mail. E aí, você cadastra o seu melhor e-mail. E a gente vai estar entrando em contato com você. E quando a gente vai estar entrando em contato com você, pode passar as informações necessárias sobre como que esse evento vai funcionar. Então, se você quiser participar da Stereo Just Week, a hora é agora. E lembre-se, se você quiser aumentar o seu comprometimento, convida alguém para poder estar nesse projeto junto com você. Por quê? Porque se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Provavelmente você vai preferir ir acompanhado. Então, te vejo no próximo... Por aí, é hora da action.